Olha esse movimento legal que o Logato vai te ensinar, coloque seus braços abertos em cima do obstáculo, deixe o espaço de passar suas pernas, depois pule em cima do obstáculo, puxando seus joelhos para o peito, por último pule em cima do obstáculo com os braços abertos, deixando a coluna inclinada para frente, preste atenção nas posições dos braços e das pernas e vá realizar seu primeiro movimento com sucesso, é nóis galera, tamo junto!